A gente vai fazer um vídeo aqui, e nesse vídeo a gente vai mostrar como que a gente faz o teste de um contator, para ver se ele está bom ou não. Então a gente vai fazer o teste aqui das bobinas dele, que a gente tem aqui, A1 e A2. Esse é um contator 220 volts, aqui no A1 é ligado uma fase, no A2 é ligado o neutro. Onde a rede é 380 volts, que você tem ali fase e neutro, então você liga assim, uma das fases você liga no A1, ou seja, a fase você liga no A1, e o neutro você liga sempre no A2. Então onde você tem ali fase e fase, você liga uma fase no A1 e a outra fase no A2, dando 220 volts. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um teste rápido aqui, de como a gente faz assim, para testar no dia a dia um contator, para saber se a bobina dele está boa, para saber também se os contatos dele estão bons também. A gente tem aqui, os contatos dele, que não sei se vai dar para ver direito, mas ali a gente tem os contatos de força dele, que é L1, L2 e L3, contato aqui de força, que é de entrada, né? E a saída ali desses contatos, que é T1, T2 e T3. E aqui a gente tem mais um contato aberto aqui, que é o 13 e o 14. Então a gente vai testar a bobina desse contator e os contatos dele, tanto o contato auxiliar como os contatos de força. Para testar a bobina desse contator, a gente tem uma bobina aqui desse contator, que é isso aqui, ó. Bobina de contator é isso aqui, ó. É uma bobina mesmo, ó. De um lado a gente tem o A1 entrando, de outro lado a gente tem o A2 saindo. Então a gente vai medir nesse contator aqui, a gente vai medir isso aqui, ó. Entrada e saída, aqui simbolizando A1 e A2. Então a gente tem o multímetro aqui, a gente coloca o multímetro aqui na escala de medir continuidade. Já está na escala de continuidade. A gente pega as pontas de prova. Você vai trazer aqui, ó, uma ponta de prova no A1, a outra ponta de prova no A2. Então a gente viu ali que deu continuidade. Então dando essa continuidade é sinal que a bobina desse contator está boa. Se tivesse rompido a bobina, ele não ia dar continuidade, ia ficar assim, ó. Então nesse caso aqui, a bobina desse contator está boa, porque está dando continuidade ali no nosso multímetro. Agora a gente vai testar os contatos dele, desse contator. Então a gente coloca aqui, ó. A gente coloca o multímetro, as pontas do multímetro aqui nos contatos. O que a gente vai fazer ali, vamos ver se dá para encher, para ver direito. E a gente vai apertar aqui no manual, ó. A gente vai fazer aqui um simular aqui que o contator está atracando, mas com a chave de fenda aqui, ó. No manual. Então a gente atracando aqui, apertando aqui com a chave de fenda, esses contatos aqui vão ter que fechar. Então a gente vai fazer isso agora. A gente coloca ali no primeiro contato e aperta aqui. A gente viu que deu continuidade, né. Agora a gente muda para o segundo contato aqui. Vamos apanhar do lado aqui, ó. Que é mais fácil para ele. Então a gente coloca uma das pontas de entrada de um lado e outra na saída. A gente aperta aqui simulando o contator atracando. A gente viu que o segundo contato deu continuidade. A gente passa aqui para o terceiro contato. E com a chave de fenda a gente aperta aqui, ó. Então o terceiro contato também deu continuidade. A gente passa aqui para o quarto e último contato desse contator. Então a gente segura ali. Põe as duas pontas de prova assim, ó. Uma de cada lado. Segue com o nosso teste. A gente viu ali que deu também continuidade. Então, esse contator está bom. Porque a gente mediu as bobinas dele aqui. Deu continuidade. Então o contator está bom, a bobina. A gente mediu a continuidade aqui dos contatos dele de entrada e saída. Simulando o contator atracando, ó. Então a gente viu que todos os contatos deu continuidade. Então, esse contator está bom. Então, o dia a dia da gente, assim, quando a gente pega um contator com defeito, a gente faz esses testes aqui para saber o que está estragado nele. Se é os contatos ou se é a bobina. Então, esse é um vídeo prático aí do dia a dia da gente na situação assim de teste de contatores. Tchau.